O prefeito Sérgio Azevedo fez questão de receber a atriz e humorista Nani People na visita que ela fez ao Museu Histórico e Geográfico de Poços nesta sexta-feira, 13 de outubro. A exposição Nani, um leque de histórias, realizada em homenagem a ela no local, vai até o próximo dia 19 de outubro. A mostra reúne objetos pessoais e figurinos da artista, que não nasceu em Poços, mas se tornou a maior divulgadora da cidade por onde passa. A sensação é que se você se homenagear em Vita é um presente privilégio para poucas pessoas. Essa décima sétima primeira vez dos museus que aconteciam no Brasil, onde cada ano eles têm temas, eles elegem temas, eles sempre eleitos população quilombola, indígenas e a comunidade LGBT, que é a PN+. Eles poderiam falar sobre a comunidade num todo, até do Luiz Gay, que foi um baile antológico aqui na cidade, durante anos. Ele foi um guardião de abrir mente, visitar espaço e visibilidade, essa comunidade que tinha um salão novo do antigo Palácio Casino, para fazer um baile que me enrageasse a leveza, a graça, e era divertido a direção do movimento LGBT. É nomeada nacionalmente, ou tendo essa homenage, E eu, obviamente, de Quascaudas, e ele, de, de, de discussão em Vira aqui, e na Jael, ele te quer utilizar? E, amém, sem março, e eu vou ir pausando essa artes que são daqui de Quascaudas, e às vezes o Brasil não sabe, eles não é de quase, e eu vou fazer um site, e são de Tejaus, e que eu ia site, e não é mais mais, a bola da cidade, né? O que é que as pessoas, eu acho que estão instaurados na Índia. É uma pessoa que nos deu muita alegria nesse espaço nosso aqui. É uma coisa muito feliz com a presença dela. A Nani é muito feliz pela sua alegria e a apresentação da diversão. Mas a Nani é muito bestia. Ela é uma história de superação. Ela olha os obstáculos, ela olha os investidos como obstáculos e enfrenta a força. É como se fosse um caso. Toda a entusia acontece na vida dela como força para se transformar nessa diva, nessa borboleta, cheia de energia. O viver com a Nani é uma transição. É o antes e depois de Nani People.